Minha querida amiga Maria de Belém, minhas senhoras e meus senhores, amigos, companheiros e camaradas. Eu estou aqui hoje por um dever cívico, por um dever democrático e por um dever socialista. Por um dever cívico, porque a candidatura de Maria de Belém é em si mesmo um ato de coragem cívica, uma candidatura de cidadania, uma candidatura por Portugal, como devem ser todas as candidaturas presidenciais. Estou aqui por um dever democrático, porque a Maria de Belém não nasceu agora para a democracia. É uma das construtoras da democracia, não só da democracia política, mas da democracia social e da democracia solidária que alguns quiseram destruir. Estou aqui por um dever socialista, porque a Maria de Belém é de todos os candidatos, a única que assume com orgulho a sua filiação no Partido Socialista. Há uma tentativa de desvalorização das eleições presidenciais e aqueles que procuram desvalorizar a eleição presidencial fazem-no para favorecer o candidato comentador que há quase 20 anos anda a fazer a sua campanha. Simplesmente em democracia não há vencedores antecipados. E eu creio que numa recente entrevista ao Expresso ele começou a deitar foguetes antes da festa. Penso também que as eleições presidenciais não são uma segunda volta das legislativas. E ao darem o seu apoio ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa, o PSD e o CDS, têm um objetivo claro, que é fazerem dele um instrumento de desforra, alguém que possa vir a fomentar a instabilidade e eventualmente a dissolver a Assembleia da República. E é por isso que o passaram de catavento democrático a estadista com um certo sentido do equilíbrio. Mas as eleições presidenciais não são também, é a altura de o dizer, uma segunda volta das eleições primárias no Partido Socialista. Estão aqui socialistas de todas as tendências e de todas as sensibilidades. E estão sobretudo democratas, pessoas de todos os setores e de todos os quadrantes da vida social. E é isso que faz a força da candidatura da Maria de Belém. Porque ela é uma socialista de convicção, mas é uma candidata abrangente que vai muito para além das fronteiras do Partido Socialista. E é isso, talvez, que se teme. Não há vencedores antecipados, mas também não há candidatos por delegação. Já disse muito bem o nosso amigo Jorge Coelho que isto não é uma monarquia, mas também não é uma república monárquica. Que há um candidato que passa a vida a citar o apoio de três ex-presidentes da república, que nós apreciamos muito. Mas ninguém é escolhido pelos méritos dos seus antecessores. As pessoas são escolhidas pelos seus méritos próprios. E a Maria de Belém vai a eleições com os seus méritos, com o seu percurso, com a sua vida, com a sua coerência e com a força do seu caráter. Eu quero dizer que eu não desisto das eleições presidenciais. Nem me resigno a esta ideia de que há vencedores inevitáveis. E também não me conformo, tal como o prestarelo, eu não me conformo que o Partido Socialista pareça desinteressar-se de uma eleição como uma eleição essencial para o nosso regime semipresidencial e para o equilíbrio das nossas instituições democráticas. Não me conformo, não me resigno e por isso estou aqui com o Almeida Santos, com o prestarelo, com o Roberto Martins, com muitos outros, porque é um erro político e é bom que os socialistas não repitam e não esqueçam os erros do passado que tiveram-me com consequência dez anos de presidência de Cavaco Silva. Estou aqui com muitos outros a apoiar Maria de Belém, sem complexos, sem pedir desculpa e sem pedir licença a ninguém. A candidatura de Maria de Belém é a que oferece garantias de estabilidade. Não devide, não fratura, não é redutora, tem condições para unir, alargar e imobilizar aqueles que dentro e fora do Partido Socialista, na sociedade civil e nos mais dificados setores da sociedade portuguesa, desejam um Presidente que respeite a Constituição e seja de facto o Presidente de todos os portugueses. Em tempo de crispação, e este é um tempo de grande crispação, a candidatura de Maria de Belém é uma candidatura de bom senso, de liberdade, de tolerância. É preciso criar pontes, diz-se. Eu também acho que é preciso criar pontes. Há dias num programa de televisão, o Dr. Marques Mendes elogiava Marcelo Rebelo de Sousa como um criador de pontes disse que não é criador de pontes, ele é um dinamitador de pontes das próprias pontes que ele constrói. E nós precisamos de alguém que não destrua as pontes e que estabeleça laços e pontes entre os portugueses. O seu programa já foi dito é a Constituição e isso dá-nos a garantia de que ela sabrá respeitar o governo que for constituído segundo a vontade maioritária dos deputados da Assembleia da República. E dá-nos sobretudo a certeza de que além de garantir a defesa da democracia política, sabrá defender o Estado Social a que consagrou grande parte da sua vida e da sua militância cívica. Maria de Belém tem uma longa biografia política com provas dadas na luta pelos valores da liberdade, da solidariedade, pelos direitos sociais, pela igualdade de género e pelos serviços públicos que simbolizam a natureza progressista e igualitária da nossa democracia. O Serviço Nacional de Saúde que ela defendeu como ministra, como deputada e como cidadã. A escola pública, a segurança social, não nasceu agora para a vida política. Sabe-se quem é, onde militou, que posições tomou, que causa defendeu. Creio que ninguém está tão bem preparado como ela para exercer os cargos de Presidente da República. Viu-se na entrevista que ela deu recentemente à FIC. Está preparada para um exercício de que pouco se fala e é fundamental, que é o exercício da chefia suprema das Forças Armadas. Em um tempo em que a segurança e a preservação da soberania têm de voltar a ser encarados como uma prioridade nacional, estão a ser encaradas assim em toda a Europa e têm de ser encaradas assim também em Portugal. Mas além disso, a Maria de Belém é alguém que tem uma visão histórica e cultural de Portugal. Vê Portugal como um país europeu. Um país que tem de ter na Europa uma voz própria, uma voz ativa, não uma voz submissa. Por uma Europa de paz, de liberdade, de coesão social, não a do poder do Norte sobre o Sul, que vem fomentando a exclusão e o extremismo. Uma visão de Portugal como país euro-atlântico e euro-asiático, ou como dizia a Natália Correia, uma visão trans-portuguesa de Portugal. Força de caráter, coerência, princípios, valores, uma candidatura abrangente, uma socialista de convicção, que alia os valores tradicionais do socialismo democrático à doutrina social da Igreja. Uma pessoa que coloca no centro das suas preocupações as pessoas. E, ao mesmo tempo, é uma pessoa aberta aos outros e ao mundo. Eu gostaria de me dirigir, peço desculpa, a todos os socialistas. Meditem bem na situação do país. Meditem bem naquilo que foram estes últimos tempos, ou aquilo que foi esta magistratura presidencial, que começou por ter uma interpretação minimalista da função presidencial. Depois, quase que provocou uma amotinação para derrubar um governo do Partido Socialista. A seguir, voltou à interpretação ultraminimalista, conivente e complacente como forma de governar, que muitas vezes pôs em causa princípios fundamentais da Constituição. E que, ultimamente, tudo fez para impedir que tomasse posse um governo formado, segundo as regras fundamentais da democracia, isto é, segundo a maioria de deputados representados na Assembleia da República. Meditem nisto. E não tenham ilusões sobre uma eventual coabitação com o candidato comentador. Muitos tiveram a ilusão de que seria possível uma coabitação com o professor Cavaco Cível. Não foi. Muitos têm a ilusão de que vai ser possível a coabitação com Marcelo Rebelo de Sousa. Não vai ser. E os socialistas têm a obrigação de impedir que isso aconteça, colocando-se à volta da nossa candidata, que é a candidata Maria de Belém. Eu, ao dizer isto, não venho dar o meu apoio à Maria de Belém para que ela seja uma presidente da esquerda contra a direita, como Cavaco Silva foi um presidente da direita contra o Partido Socialista e contra a esquerda. Não. Eu apoio a Maria de Belém pelo seu caráter, pelas suas convicções, pelo seu percurso de vida. Mas porque sei, na presidência da República, ela saberá promover a coesão social, a coesão nacional. Ela saberá unir os portugueses e ser o presidente de todos os portugueses. Viva a Maria de Belém! Viva a República! Viva Portugal! 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 V